Beat Brasilis, orquestra, a maior orquestra, a única na verdade, orquestra de beatmakers do mundo. Se liga só. A orquestra Beat Brasilis, porque a gente tem um encontro chamado Beat Brasilis, que ocorre há 4 anos. A gente está rumo à edição número 200, e aí foi uma oportunidade de reunir todos esses beatmakers que participam do nosso encontro para realizar essa primeira orquestra de beats. Cara, tinha que ser uma orquestra, porque a gente sampleou, na verdade, maestros da música clássica brasileira, né? Heitor Villa-Lobos, Guerra Peixe, Francisco Mingoni, assim, são caras que a gente resolveu homenagear. Pega elementos da música já pronta e dá uma mexida nela, muda o andamento, pega trechos diferenciados ali, coloca outros timbres por cima. E nesse caso da orquestra, a gente quis manter a originalidade do som, né? Então, se você pegar o tema original e o nosso rearranjo que a gente fez para a orquestra, você vai reparar que estão no mesmo tom. A primeira dificuldade para formar essa orquestra de beatmakers foi selecionar quem ia fazer parte desse time. Mais de 100 beatmakers já participaram do encontro e selecionar 12 foi uma tarefa meio difícil, assim. Foi difícil pra caramba sampliar a orquestra, porque a orquestra, ela passeia em vários andamentos diferentes. Tem hora que ela está num momento mais agitado, com BPM lá pra cima, né? Que é a contagem de beats batidas por minuto. Às vezes está em 130 e às vezes está lá embaixo em 90 de novo. E pegar os diversos elementos que são os instrumentos e dividir, rearranjar isso para o pessoal tocar de novo, né? E junto disso, criar uma metodologia para todo mundo ler, né? E sair, e continuar seguindo em frente com uma partitura mesmo. Essa é uma partitura do Beat Brasilis Orquestra. Cada coluninha dessa colorida é um músico, né? É um elemento, é um beatmaker diferente. E tem maestro, tem que ter maestro. No caso da Beat Brasilis Orquestra, eu sou maestro, né? Porque tenho que definir o BPM principal, a contagem de andamento rítmico da música, né? E tenho que definir a hora que cada um entra, a hora que cada um sai. Nosso primeiro show foi na Praça das Artes, durante o Cuca 2018. Foi um show bem especial. A gente pôde contar com as participações da Anelisa Assunção e da Tulipa Ruiz, engrandecendo ali nos vocais. E a gente tá armando aí uma agenda para 2019. Vamos ver o que a gente consegue. Tchau, tchau